Estamos de volta aqui com o Balanço Geral. O 28º dia 6 está recebendo durante todo o dia de hoje mais de 400 alunos das APAES e AMAS da região do Estado. Vamos acompanhar esta visita muito especial. A diversão começou cedo por aqui. Olhos atentos às novidades e muito entusiasmo em viver novas experiências. Nesse dia especial, o foco é a inclusão e atenção às pessoas com deficiência. O ano passado nós realizamos uma atividade preparatória, convidamos apenas duas escolas, realizamos a atividade e assim nós conseguimos realizar um planejamento para adaptar toda a estrutura necessária para recebê-los como estamos recebendo no dia de hoje. Nesse ano, a ação reúne sete entidades da região carbonífera. Todos são 400 participantes. 200 pela manhã e 200 pela tarde. E a ideia é que eles possam fazer as atividades propostas, desfrutando e aproveitando do espaço do 28º GAC. Eles vão passar por toda a nossa unidade. Nós temos pista de corda adaptada, tirolesa adaptada, a própria ecoterapia, temos infláveis, atividades de recriação. Então é uma gama de atividades que eles vão passar em forma de oficinas, eles vão fazendo rodízio de oficinas. Da Pai de Criciúma, são mais de 40 alunos participando da ação. E essa mobilização começou a ser planejada no ano passado, com a procura de uma data que fosse bem aproveitada por todas as entidades. A sociedade ainda não vê a pessoa especial, não todos, né? Mas ainda precisa conhecer melhor esse mundo deles, para que eles possam estar inseridos. Eles não devem ser excluídos, né? Embora que eles tenham a escola deles, que é a Pai, onde a gente tem todo um aparato lá para estar recebendo eles. Mas, assim, a sociedade precisa ver essas pessoas de forma normal. E essa experiência é, com certeza, uma forma de inclusão. As atividades mesclam aventura e aprendizados sensoriais, como música, jogos e brincadeiras. Alguns alunos, digo a maioria deles, eles têm esse momento de saída somente na escola, né? Alguns pais, eles não conseguem sair com eles, né? E eles têm esse momento, os passeios da escola, então, para eles são magníficos, assim. Eles se sentem muito bem. A gente está bem feliz em estar aqui. Eles estão aproveitando bastante a trilha, os brinquedos, o passeio, ver coisas diferentes, né? Isso, para eles, é bem bom. Experiência diferente também para a Lu, que nunca tinha andado a cavalo. Ela foi uma das mais corajosas da turma. E não estava com medo, não. A vontade era grande. E o resultado foi esse. Muito legal. E tu está animada para andar de cavalo? Estou. A verdade é que o evento conquistou o coração de todos os participantes. Eu achei muito bom aqui. E aí, foto? Sim.